E isso aqui pode, isso aqui é muito gostoso, viu, mas minha dieta não permite, ô meu Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, não tá dando certo entre a gente, ela consente, eu acho que não vai entender, minha mão já não dá mais nada. Se você está bem, se está gostando de outro alguém, o corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual. Viu a foto, sou a nota, é o arroar, mas parece que você, com o calcadinho, o que volta em você, Florento, seu sorriso precisa do meu. Sem virar, correndo de saudade, vem buscar uma... Eu lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou, e a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. Olá meus amores, tô em casa, eu vim falar aqui pra vocês algo muito triste. E que muita gente vai se identificá-lo. Às vezes eu fico pensando, por que as pessoas têm filho no mundo? Eu fico muito triste de estar longe da minha filha, mas eu sei que é pelo meu trabalho, que é pelo bem dela estar em Rondônia. Eu fico pensando como tem pais e mães capazes de maltratar os próprios filhos. Vocês não sabem o tanto que isso dói, o tanto que isso machuca na vida de uma criança. Eu nunca tinha me deparado com uma cena dessa de maus tratos. E que isso sirva de lição pra muitas pessoas que vão ver esses vídeos. E aqui em São Paulo, a maioria das pessoas moram em apartamentos. E na maioria das vezes, quando você fala alto, ou você ouve uma música um pouquinho mais alta, ou algo acontece, os vizinhos ouvem. Eu já acordei de noite e já ouvi muito essa mãe maltratar o seu filho. Não sei o motivo, não sei se a criança caiu, mas hoje eu não me aguentei. Eu cheguei e a criança tava chorando muito, muito, muito e a mãe gritando. Então, eu resolvi bater na porta pra saber o que tava acontecendo. Sei que na maioria das vezes a gente não tem que se intrometer nos problemas dos outros. Mas, quando se trata de criança, é um ser inofensível. E como eu tenho filho, eu jamais vou permitir que alguém maltrate uma criança na minha frente. Ou eu... É muito ruim passar por uma situação dessa. Mas, eu espero que a situação se resolva e que vocês tenham mais paciência com as crianças, com os filhos de vocês. Tô muito chateada, muito chateada. Doeu muito no meu coração de... Sabe? Não tem pra que xingar, não tem pra que maltratar. É apenas uma criança. Mas, eu conversei com o pai. Ele falou que tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver. E eu falei pra ele que não é a primeira vez que eu ouço. Por isso que eu tomei a atitude de ir lá. E tentar acalmar esses loucos, né? E pra você aí que já fez isso, para um pouco pra pensar. Os dias são muito difíceis. Mas, ficar longe de quem a gente ama é mais ainda. Dói muito. Saber que existe... Tem coisas na vida que não justificam nada. E cada dia mais as pessoas estão... Estão se acabando com atitudes feias. Ontem, um candidato a presidente levou uma facada. Hoje eu me deparo com uma cena dessa. Eu fico me perguntando... Por que tudo isso? Cadê o amor? Hein? As pessoas estão cada dia mais loucas, fora de si. Que mundo é esse? Onde a gente vive? Que não podemos sair mais de casa? Não entendo. É as pessoas xingando umas às outras. As pessoas querendo que você seja o que elas querem pra ela. Pra quê? Pra que engordar? Pra que emagrecer? Pra que usar uma roupa que você não quer só porque os outros querem? Vamos parar um pouco pra pensar. Vamos parar um pouco pra pensar. Reflita um pouco. O mundo lá fora tá muito perigoso. Vamos parar um pouco pra refletir. Só isso. Só reflita. Eu sei que eu não sou perfeita, que eu errei, erro muito. Mas se a gente não mudar, o mundo vai continuar sendo isso daí que vocês estão vendo todos os dias. O mundo lá fora tá muito perigoso. Dormindo virado pro outro lado. O que tem... O que tem... O que tem que ser preparado que eu não vou ter passos. O que tem que ser preparado que eu não sei o que a sua forma a minha vez. Então vou deixar barato, não vou fingir o que. Eu já fiquei sabendo de outras outras portas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza, mereceu pra que ela voçar... Então toma aí, de prazer, por exemplo. Vamos lá, hein?